Minha nega, eu vi esse vídeo em vários canais, então acho que é uma tag que são coisas que eu parei ou pretendo parar de usar E eu já lhe adianto que tem coisas que eu tenho certeza que você ama E tem coisas que eu acho que você também deveria parar de usar, joguei no ar, falei É a minha opinião Primeira coisa que eu parei de usar é anticoncepcional Oh meu Deus, sim, parei de usar Quando eu contei isso pra minha mãe, eu me disse, sabe que ela ia engravidar? Tá vendo um netinho por aí? Opa, já tava comemorando Obviamente eu não quero ter filhos agora Porém, o que eu tava sentindo? Eu ficava muito tempo sem tomar anticoncepcional, tipo 2, 3 meses E não havia diferença nenhuma, nem no meu ciclo, nem no meu fluxo, nem nada E eu comecei a perceber que a única vantagem que tava tendo no anticoncepcional era de não ter filhos E a gente sabe que existem outros métodos de não ter filhos sem ter tanta carga de hormônio no nosso corpíneo Porque não sei se você já parou pra pesquisar Os anticoncepcionais são uma burra que é do tamanho de uma bíblia E que pode trazer inúmeros malefícios pra você E eu comecei a ver que eu tenho varizes Minha avó morreu de câncer no útero Então assim, eu tenho alguns fatores de risco Que é bom ser analisado no médico E eu já estou analisando Inclusive estou pretendo colocar DIL Se você atendiu, me conta aqui abaixo qual foi a experiência com DIL Porque eu quero saber sobre como foi Porque eu nunca usei, então quero saber como é E sim, parei de usar anticoncepcional Se quiserem que eu faça um vídeo só sobre isso Falando as coisas que eu senti, eu posso fazer Deixa aqui nos comentários também Mas até agora, o único malefício que eu senti Foi que a minha pele voltou a ficar extremamente oleosa O que é um ponto completamente negativo Vou avaliar isso aí em breve Segunda coisa que eu parei de usar foi cartão de crédito Porém, acho que vou voltar a usar por um motivo só Parei de usar cartão de crédito Porque eu comecei a entrar na filosofia de vida Se eu não tenho dinheiro para comprar agora Eu não vou comprar agora Então eu só compro no débito Rica, né amores? Só que não, por quê? Quando eu preciso comprar uma coisa muito urgente Eu tenho meu dinheiro de fundo, de reserva Mas eu tenho garantido Obviamente quem não tem reserva Se recorre ao cartão de crédito Porém, eu passei a minha vida inteira Vendo várias brigas em casa com o cartão de crédito Tomei um certo de pavor do senhor cartão de crédito A única coisa que eu uso o cartão de crédito É no Uber Porque é a forma mais prática E aí quando você vai ver no final do mês Com uma lista desse amanhã Você pensa, ah, rapidinho é R$3 Ah, rapidinho é R$5 Quando você vai ver, fatura, meu amor Tá lá estourado R$30 mil só de Uber Mentira, não é isso tudo Porém, tô tentando reduzir o máximo O uso do cartão de crédito Quero usar só para algumas compras Para conseguir milhas Porque aí, né? Se troca compras em milhas Então já é um benefício e vale a pena Terceira coisa, sutiã Sim, eu parei de usar sutiã E se você tem um peito pequeno Eu também te aconselho fazer o mesmo Por quê? Eu já fui o tipo de pessoa que usava sutiã Push-up, com enchimento, com bola, com tudo Olha, gente, pensa O sutiã mais cheio Para essas duas bolas, dois travesseiros Era o que eu usava E aí, já teve época que usei dois sutiãs, inclusive E tinha aquele com aro, com arame Aquele incomoda Se você é o tipo de pessoa que chega em casa E a primeira coisa que você faz Para se sentir aliviada É tirar o sutiã E já lhe pergunto Por que você já não passa o dia inteiro assim, amiga? Hein? Me responde nos comentários Obviamente que em algumas situações Eu fiz uns malabarismos Eu coloco uns paradrapos Um microporo Um tapa-bico Só para não ficar de farol aceso Porque a nossa sociedade ainda não aceita Que as mulheres sem peitos E eles ficam de farol aceso Porém, eu não me aperto mais sutiã É muito raro eu usar Só se for uma roupa que marque muito Ou se for em eventos Porque a situação mais constrangedora É você abraçar as pessoas sem sutiã É uma situação assim Uma intimidade que a gente não pediu E que a pessoa também não quer Então eu evito Mas fora isso Raramente o sutiã Roupas que não são do meu número Gente, eu poderia fazer um vídeo de erros Que a gente comete na hora de comprar roupa Porque esse é um deles Eu sei que você Comente aqui se você já foi dessas Ah, eu vou comprar porque eu vou mandar para costura para apertar Ah, eu vou mandar para costura para o meu pontinho Ah, eu vou usar para o meu pontinho Sim, fica procurando gambiarra Para conseguir usar o diabo da roupa Sendo que ela deveria estar perfeita no seu corpo Porque ela foi feita Tudo bom Ela foi feita para caber em você E não você caber nela Então não adianta você comprar Me diga aí Qual foi a última vez que você foi na costureira Manda a roupa apertar Tu não vai amor Tu vai comprar Vai se iludir É igual crush Tá se iludindo igual se iludir com crush Não vai mandar para apertar A gente sabe que não vai Se eu guardo a roupa Até eles cheios de roupa para apertar E nunca foram Ah, é amor da paz Se eu guardo a roupa Enfim É um dinheiro jogado fora Não compro mais roupa para apertar Nem roupa apertada demais Nem aquela Ah, vai enlastecer Não Se eu vestindo Fica boa na hora Não compro mais Salto alto por obrigação Na minha cabeça Infantil E assim Que não tinha um pouco mais de empoderamento Eu achava que eu só estaria arrumada Se eu estivesse de salto alto E aí eu passava por aquela situação De lugar Que não é para dar salto alto De paralelepípedo De ambiente Que eu ficava muito mais alto Com as pessoas E eu me sentia na obrigação De utilizar salto alto E aí eu descobri que não Eu não sou obrigada A nada Então hoje em dia Eu amo usar salto Eu gosto de usar salto alto Porém minha amiga Eu uso quando eu quero Quando eu acho Com a roupa Quando a roupa pega Quando eu estou afim Eu uso muito bota também Porque aquela coisa Meio salto Meio tênis Então eu não tenho mais Essa obrigação De achar Que eu só vou estar Mulher, feminina E arrumada Se eu estiver de salto Porque isso É uma completa besteira Não caio nessa Outra coisa Que eu parei de consumir Ou reduzir muito Ainda bebo Que é o que? Refrigerante Não sei por que Eu nunca gostei Daquele gás Do refrigerante Eu só gosto De saber como? Sem gás Coca-Cola Pepsi Guaraná Sem gás Coate Meu Deus do céu São os melhores Refrigerantes Sem gás Refrigerantes Com gás Na hora que você Acabou de abrir Ali pra mim Já não é tão bom assim Então eu não tomo Muito com frequência Uma vez ou outra Um domingo aqui Numa festa No evento Mas não é algo Eu consumo no meu dia a dia Ainda falando em bebidas Uma outra coisa Que eu parei de beber Foi eu consumir bebidas alcoólicas Por achar que eu deveria beber Porque eu não estava bebendo Não Hoje eu consumo bebida alcoólica Quando eu quero Quando eu tenho um gosto bom Quando eu estou afim de beber Porque antigamente eu bebia Pra ser outra pessoa Quando eu me dei conta disso Meu amor Se você é jovenzinha Adolescente E acha que eu tenho que beber Pra ficar solta Pra ficar soltinha Pra ficar mais sociável Pra ficar legal Porque todo mundo está bebendo E tem que beber também Esqueça amor Esqueça Que na hora que der o perrengue Seus amigos não vão estar lá Pra segurar essa boca de vômito Tá? Então assim Hoje em dia eu bebo Pra saborear a bebida Porque eu quero Porque eu gostava Enfim E não porque eu tenho que beber Não pra me soltar mais Porque pera e pince Se você precisa beber Pra se tornar uma outra pessoa Quando você bebe Porque você está bêbada Será que você realmente Precisa beber Ou você só precisa se soltar Porque você quer se soltar Né? Comecei a fazer essa reflexão Parei de beber Pra me tornar uma outra pessoa Não faz sentido nenhum Essa poderia entrar no vídeo de modas Não uso Não vou dizer nunca Porque nunca se sabe Porém evito ao máximo Calça de cintura baixa Meu Deus Como isso deforma o nosso corpo Gente Eu tinha uma marca Na minha Priquita Ah, na Priquita mesmo Na testa? Pareceu que eu tinha Ficisa ariana Porque as minhas calças Quando eu era adolescente Eram tão baixas Abaixo desse osso Que marcava muito E eu tinha realmente Um rasgo ali Como se eu tivesse Ficisa ariana Quando eu parei Quando a moda De cintura alta Voltou Quando eu comecei A usar só cintura alta Meu Deus Meu corpo mudou Eu fiquei com mais cintura Aquela marca sumiu Então fique reparando Seu corpo não está deformado Por causa das roupas Que você usa E entrando nesse mesmo tópico De roupas Uma coisa que eu parei De usar Foi o que? Calcinha apertada Gente Foi isso o tempo Que você tem que usar Calcinha de espiradental Calcinha de renda Calcinha fininha Calcinha Tem que ser confortável Para quem está usando Não para quem está vendo Porque a gente cresce Achando que Ah não Você tem que usar Uma calcinha de renda Florida Brilhosa Cheirosa Porque o seu homem Vai querer ver Uma calcinha bling Meu amor Homem que é homem Que estiver sem calcinha A cor da calcinha O material da calcinha Pouco importa Eu ainda tenho uma calcinha bonitinha Que ali Tenho Para aqueles mamães especiais Que quer fazer uma graça Que quer fazer um negócio Esperenhos Eu tenho Mas no meu dia a dia amor É só calcinha de algodão Porque Vou fazer um vídeo sobre isso Inclusive Deu fazer eu acho O que vocês acham? Dicas íntimas Que salvaram a minha pepeca Porque sério A gente faz cada besteira Nossa vida Cada besteira Que nossa prequita Falta pedir socorro E uma delas É não usar calcinha de algodão Gente Usa calcinha de algodão Pelo amor de Deus Deixe esse negócio Respirar Em nome do Senhor Jesus Cristo Porque você passa o dia inteiro Na rua No trabalho De calçadinhos Aqueles Abafado De um jeito Menina Que não se cola em um ar Você me bota uma calcinha fidental De nylon Não faz isso comigo não Você me ajuda A te ajudar Tá? Vai todo mundo agora Na rua Comprar calcinha de algodão Se me diga uma marca Inclusive Que você conhece Que é boa Porque tá difícil de achar Obrigada E a última Mas não menos importante Outra coisa que eu parei Já foi sapatilha Gente Minha adolescência inteira Eu achava que Tênis de menina Sapato de menina Era o que? Sapatilha Hoje em dia Eu acho lindo nos outros Hoje em dia Eu não uso mais Eu não acho Combina com nada No meu goda roupa Não tem nada a ver Com meu estilo Eu sempre dou pra minha mãe Eu uso muito tênis Espadrille Botas Agora sapatilha Meu amor Vou ficar ainda vendo Você concorda com as coisas Que eu falei aqui? Tem algum amigo Que precisa ver esse vídeo? Tu manda pra ela Mas é agora Você já deixa o like Nesse vídeo E já compartilha Aqui embaixo Clica em compartilhar Dá pra mandar pelo whatsapp E pelo facebook E como sempre Se esse vídeo foi útil pra você Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos Aqui sempre tem um conteúdo Incrível pra você Pode deixar parte E não deixe de deixar aqui nos comentários Deixa de deixar aqui nos comentários É ótimo, né? Comente aqui nos comentários Não tem como isso não ser redundante Enfim Quero saber a sua opinião Quais são as coisas Que você parou de usar Ou que você pretende parar de usar E talvez faça uma parte 2 Se vocês quiserem Me contem Dá bastante like nesse vídeo Pra eu saber Que é isso que vocês querem E assim eu trago mais vídeos desse tipo Me contem se querem vídeos assim Na minha opinião Falando sobre coisas Que eu vou Quanto da vida, né? Minha opinião sobre mim Sobre intimidade Me contem se vocês querem, tá? Um beijo Até o próximo vídeo E tchau